Oi meus amores, tudo bem? Você conhece a tal história do protetor de mamilo machulino? É isso que a gente vai falar hoje aqui no canal. Então você vem, dá o seu joinha, se inscreve no canal se não é inscrito e deixa seu comentário aqui embaixo. Olha, eu vou ler a notícia que saiu recente e bombou na internet esses dias que foi o seguinte, uma loja de segmento esportivo no Japão relatou um aumento da demanda por adesivos de cobrir os mamilos masculinos. Né? Seu mamilo faz assim, amigo, fica... Não? Nem quando você tá excitado? Ah, isso sim. Mas no dia a dia normal ele não fica durinho não, né? Não, né? Então, esse protetor de mamilo, ele é usado muito pelos desportistas justamente pra evitar o acúmulo de pelos tocando ali ou simplesmente a ereção das aureolas do mamilo masculino. Então eles usam mesmo nadadores, atletas, enfim. Só que aí, meu irmão, uma galera começou a procurar isso pra comprar. Homem comum. O negócio bobou tanto que eles fizeram um vídeo, vai tá passando aqui pra vocês, tá? De uma menina que tava paquerando um tal de um crush, tá? Tava de paquera com um menino e eles foram jantar. E no momento da janta, o peito do cara fez... Fez assim, né? Aí ela se assustou porque viu o peito do homem ficar assim. Aí ela falou, eu não quero mais esse cara porque achou alguma coisa estranha. Se levantou da mesa e foi embora. Essa é a propaganda publicitária de marketing desta empresa pra vender os protetores de mamilos masculinos. Olha, agora imagina assim, né? Você paquerando um cara, beleza, sai pra jantar, depois vai namorar, atrasar. O homem tira a blusa e tá lá com aqueles protetores de mamilos aqui nos seios. Tipo durex, sabe? Qual a sua reação? A minha é brochar. Eu acho que eu brocharia, eu dava risada da cara da criatura, né? No mínimo, não sei. Pensaria que tem alguma coisa estranha com ele ali. Mas a história do protetor de mamilos sendo utilizado por homens que não são desportistas, né? Que não fazem esporte nem nada. Tá sendo mais comum do que você imagina. E a minha pergunta é, queridos homens que me seguem aqui há muito tempo, você usaria esse protetor de mamilos? E meninas, você aí arriscaria sair com um cara que geralmente fica com os peitos excitados, né? Porque a mulher, quando ela põe uma camisa sem sutiã, ela já fica com o negócio excitado. Já fica assim, ó. Que a gente chama de... O pai de uma amiga minha. Farol de milha. Trabalhava no escritório e dizia... Tava sempre com gripe, sempre com gripe. Ele chegava em casa e dizia, ai meu Deus, tô sempre com gripe, não sei o que. E minha amiga dizia, ô pai, você tem que tomar um remédio. Não adianta tomar um remédio com aquelas putas lá no escritório e tá sempre com o acionado no máximo pra ficar com os mamilos tudo teso. Ah, então é isso. E quando a mulher fica com os mamilos tudo lá, tesão, assim, os caras acham o máximo. Mas e os homens? Quando os homens ficam, não é excitados, mas ficam com os mamilos apontando, isso existe, né? Então, comenta, compartilha, dá o seu like e se inscreve no canal pra gente descomplicar a sexualidade nesse mundo, minha gente. É isso. Cuidado com o cocô. E a gente acabou de falar de cagar. Tá com a bunda, mas isso é bom sinal. Pode ser. É sinal de inscritos pra nós. Beijo muito!